Eu quero fazer uma entrevista com alguém, mas eu não sei que a galera aqui, os torcedores aqui podem ser mais ágeis aí, mais rápidos hein galera Para a entrega das camisas exclusivas hoje aqui pra vocês, a comemoração dos 114 anos do Flamengo E é claro, desse lançamento exclusivo aqui do Total do Bergão, com a nossa patrocinadora oficial Olímpicos, trazendo aqui, sempre na frente, o Olímpicos e o Flamengo aí A galera flamiguista aqui do Brasil inteiro, é claro que apenas vocês que estão aqui, vocês estão sendo privilegiados Porque hoje, exatamente hoje, um game super interessante, onde vai ser o primeiro time Tá aí, uma salva de palmas, hein, Olímpicos, trazendo Tá legal? Ó, o Galá já marcou um gol aí, ó, já contagem, ó lá, já tem dois gols marcados Lembrando que o gol do time aniversário também vale ponto, hein, ok? É isso aí E a gente vai tirar o voto, a gente vai estar mandando pra vocês É isso aí 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 Tá na aula da praia É, eu fico com a branca É a preta ou a branca Eu fico com a branca Que quer a branca? É, eu não ligo não Vira, vira, vira